E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com Word, Word, Z, extensão, nós vamos de Aftermatch, é uma extensão que chegou para o jogo, na verdade chegou para o jogo assim, vai ser lançado hoje, às 21 horas, a gente está trazendo com um pouco de antecipação aí para vocês, beleza? Já vai deixando aquele like, partilha com a galera, ativa o sininho, inscreve no canal, é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade, beleza? Bora conferir a extensão, bora lá. Em pequenos grupos de 12 a 20, 75 decibeles resultaram em uma atração de 84%. 100 decibeles resultaram em 97%. Nós fizemos o teste seis vezes nesses números. Ok, vamos então, justamente, nos novos mapas que foram liberados. Primeiro que a gente vai fazer então vai ser Roma, só dar uma olhada aqui. Eu não sei se a gente vai poder já escolher a classe aqui, que eu já tinha escolhido, né? A vanguarda. Armas. Não vou mexer aqui, mas você pode mexer em tudo, tudo. E você pode escolher o teu personagem, tá? Ó, eu estou jogando com ela, você pode jogar com essa aqui também. E está tudo liberado, cara. Tudo liberado, tudo, tudo, tudo. Eu gostei muito da minha personagem, cara. Eu vou com ela de novo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Eu já tenho 598 ali. Eu posso até escolher... Acessório. O que eu escolheria de acessório? Eu sou muito fã de gastar coisa com acessório, a não ser que ele me entregue alguma vantagem. Então eu não vou gastar agora com acessório. Beleza? E vamos lá no mapa novo. Merquinha. Roma. Guerra Santa. Aí você tem a recompensa ali, ó. 250. E esse mapa não tinha na versão dos jogos normais lá, tá? Só quem vai poder jogar esse modo Roma e o outro ali, que depois eu falo pra vocês também quando eu for puxar, é quem tem essa extensão. Vamos ver se vai puxar rápido, hein? Estava demorando lá nos outros modos, né? Vamos ver. Eu tenho aqui o personagem preferido aqui. O preferido é essa, tá? Ó, iniciando o jogo. Beleza, beleza. Vamos pra cima. Vamos checar esse novo mapa na extensão Aftermath. Beleza. Localize e resgate os engenheiros do esquadrão Minerva. Muito bom. Tá carregando o nível. Vamos pra cima. Tá. We're nearing the graveyard now. Vesta, When was the last contact with the engineering squad? Minerva's squad is on Shitkan Walkies. But it was 16 hours ago. We should have started looking this morning. We can't take back the city without them. The Basilica was Minerva's rendezvous point. We start there. I should never have been out here. Nobody else knows how to set the audio lures. Well, there's no plan to put it without them. Watch the fog for movement. Now, let's go long, Ben. Stop shooting at me! Eita, tá vindo de trás também, eu vi um parceiro ali atirando aqui, por que que você possa atirar ninguém, hein, cara? Agora que eu vou ter que usar a minha marreta que eu escolhi ali, ó. Nossa senhora. Arrecutado no bicho, velho. Cara, a marreta é tão pesada que o corpo dela gira junto. Pô, mas tem uma névoa aqui, né, cara? Procure a chave dos cadáveres. Não, rapaz, porque você quer sair lá, minha lá, não é sair lá não. A galera aqui pra gente detonar. Ó, tem um cadáver aqui, ó. Eu não tenho nada. Ó, você tinha que levantar. Ah, não, achei. Dá pra pular aqui? Ó, tem outro aqui, vamos basculhar ele aqui. Temos que achar a chave, né? Ó, achei a chave ainda. Tem outro aqui, ó. Keep looking. Caraca, vamos ter que basculhar quantos cadáveres aqui, mano? O que eu posso usar? Oh, baby! Amou a tua serra, velho, olha isso. Cadê os cadáveres? Tem mais aqui? 7, 4. É isso aí. Ó, achei a chave do portão. Vamos abrir o portão aqui, né? Rapaz, eu tô com uma motosserra aqui, mano. Coisa de louco. E aí, Dantas? Como é que é? Tudo em paz aí? Chega a igreja para encontrar Luca. Eita, pô. Eu estou em Lepicillica. Can anyone hear me? Hold your position, Luca. A palo squad inbound. O resto do meu nervo. Stay down in the modest step. We got you. Stay hidden. Carrega, carrega, carrega rápido. Cara, a equipe aqui tá funcionando. Eita. Não quer morrer nem um chute. Eita. 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 Não quer morrer mais aqui na parte de trás, cancha. Mas ela não conserra, né? Ah, ela não conserra. Eita. 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 E aí e não dá para tentar chegar ali ó e os caras estão vendo atrás da gente ali e foi já que eles ainda levantam depois que eles tomam bala eles levantam ainda E aí você não possui a cara que derrombamento Ok Ok Beleza beleza vamos aqui ó Vesta almost at the church Luke is there What about the other? They are awaiting Evac from the monastery This fence is the best way in Venton out Strip these wrecks for parts later The enemy is in the area Osss What about the enemy? Osss 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 To Osss Osss No Coisas Haul Osss O que é isso? Não, só me cura. Que lindo! Como eles vão me chamar pra quebrar o negócio, né? Deixa eu pôr a barricada aqui. Acrenta um pouco, né? Resiste um pouco, né? Ixi, encontro gasolina agora. Oh, ai, ai. O que? Ela virou um zumbi? A minha parceira, eu tô tentando salvar ela. Volte lá! Deixa eu ver se pode coisa dessa. Nada ainda? Você acha que nós estamos mais... Gas no caminho! Eu tava tentando salvar ela. Ela virou um zumbi, velho. Agora, hein? Eu tô tentando salvar ela. Eu tô tentando salvar ela agora. Sim, eu tô tentando salvar ela agora. Caramba, é muito zumbi. Eu tenho munição. Alguém vai pegar o Luka. Não, eu tô tentando salvar ela. Não, né? Eu acho que eu fiquei doido. Não, mas era igual. Que isso? Eu falei isso. Eu tenho que remover. Eu sei que vamos ter o alcance. Eu vou ter a minha costa. Eu tenho que proteger minhas costas, Vi. A gente vai proteger as minhas costas. A gente vai proteger as minhas costas aí. A gente vai proteger as minhas costas aí, hein. Mas vamos proteger o caminho pelas tach tubas... A gente vai ter que seguir. Vamos abastecer primeiro? Todos, tudo bem? Descubra-se! Não tem nada que me curar! Bora, bora, bora! Renda 2, vamos lá! Sim, é isso! O caminho para as catacumbas é para... É lá dentro? Facilha lá dentro, mano! Espera aí... Assim, vamos lá. Então, mantenha lá embaixo? Continue movendo! Não há onde para correr! Para lá, mas vamos dar uma olhada aqui... Aquele... Como é que fala? Cara, tem um lança-grenadas aqui, ó. Aqui está a roda que Luka mencionou. Vamos levar, hein? Coloca os pães! Caramba, mano! O negócio aqui é novo! Ó, de novo, hein? Vamos ter que... Energia aqui... O que vai rolar aqui? Aqui está a água! Vamos lá! Vamos para o ônibus! Vamos lá, correta automática... Eita! Vamos lá! Eu não entendo! Não queria colocar a torreta automática ali, mas o cara já chegaram. Incoming! Muitos com Incoming! Aê! Auto-Tarrant. Reporando por duty! Não, véi! Granada! Fire... O que é isso? A paz. É uma verdadeira, cara. É isso aqui. Acho que ele vai chegar até as bombas ali. A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui. Alguém. 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 A água está treinada. Alguém. Alguém. Olhe. 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 Eu sabia que eles vieram. Os salvadores da Roma estão seguros, Vesta. Eu estou me preparando para o reporte. A Swarm está indo ao seu caminho. Pega-se! Tá, aqui já está, né? Olha aqui! Vamos chamar as torretas aqui, ó. Não deixe essas defesas por trás! Isso vai cortar por eles! Melhor pegar esse. Tem bastante aqui. Em cima de todas as defesas, já? Eu não acho que eles sabem que estamos aqui. Você vai estar bem, prometo! Nós acreditamos um estúdio em fora da defesa. Lighta-se quando você está pronto. Isso vai acontecer. Beleza, né? Certo, já? Olha o que eu encontrei! Colocamos tudo aqui dentro. Vou colocar alguma coisa aqui. É de onde a gente veio. E se olha. Isso é uma batalha, velho. Vamos que vamos! Traga-se! Eu sou Diablo! Encontre as ferramentas! Tenha um cuidado com esse autoturret. Hecho aqui! Estão chegando. mas estão vindo para ali. Estão vindo por aqui, ó. Então eu consigo... Então eu consigo... Estão virando para lá, né? Tão virando para lá. O que é isso? Esse é o ato da luz Tem que destruir O que é isso? O que é isso? Que é isso agora? Você está no fundo assusta Você está no fundo Você não vai ver? Você está no fundo assustado É o que é isso? Eu não vou morrer Você está no fundo assustado Come in from the left! Yes, please! Ready or not! Use the bomb! Where comes the swarm? Swapping, Max! You can see it here, right? This guy is very just on the ground. We need to reload! We need to reload! We need to reload! We're ready now! It's me! Why did you shock me? Vesta! All the engineers are safe! Get them back here immediately. They've got a lot to do before the final push. You tell her we're going on vacation. He can take me to Venice. Just got word that we took it back. Grazie a Deo! Let's get to work! Can't let Venice show us up, huh? This was one of the new maps that we just concluded. Victory! But it was difficult, huh? I thought it was difficult. Wow, guys! That's it! That was the only way we have a good fight for it! That's what I hope you have. That's it! That's it! explosivo, sobrevivente, sofreu a menor quantidade de dano. E aí, aí vem nosso XP, né? Já tô quase ali, deixa eu ver, consegui nível 5, já indo para o 6 aqui. Muito bom, muito bom mesmo. Fiz pedazarmos também, né? Ó, essa é o que vocês viram ali, a recompensa que a gente ganhou, né? Cara, o jogo tá bom demais, hein? Tá bom demais, não é tão fácil o game, mas é isso aí.